A gente tinha que estar filmando o tuta, tá? 1, 2, 3, 4 Vai, não vai, vai 2, 3 Chega pra cá, galera do Pega Lá Galera, antes de começar mais um vídeo que hoje promete Já peço pra vocês, se inscreve aí no canal Deixa seu like, compartilha o vídeo bastante Que esse vai estar top Você que é goleiro vai vendo que tem dois goleiros de alto nível aqui hoje. Já vou adiantando. Se inscreve no canal, compartilha. Segue a gente nas redes sociais aí, o Instagram do PegaLá. E vou deixar você chamar o convidado, Chico. Bora! Fechou, galera. Hoje vai rolar aí o primeiro desafio aí entre os goleiros. O Eberson foi desafiado. Nosso convidado de hoje é o Gili Herden, Teodoro! Aê, Teodoro! Fui, galera! Chico! Olha, Chico, tudo bem, irmão? Bem. Bem? Beleza. Então tá bom. Por que, Chico? É uma pergunta que não quer, caralho. Explica aí pra galera. Porque sou um convidado, Chico. Eu amo a história, né? Eu jogava bola, jogava futsal, jogava menino, jogava mineiro. A gente um dia, a gente foi pro carnaval, tava rolando aquela novela, né? Chico, aí você deu cedo a coisa graça, hein? Colocar, né, Fogamundo? Mentira, não foi eu. Foi o Gustavinha, hein? Foi o traíra do Gustavinha. Mentira, foi ele, velho. Foi ele. Gili Herden e Teodoro é o melhor Chico. Não, eu sou mais o Chico. Não, pior de tudo, depois que eu cheguei na faculdade, todo mundo me chama de Chico. Olha, pera aí, deixa eu falar. Nós falamos o primeiro desafio com o goleiro, mas teve o Jonathan. O Jonathan não considera que é um goleiro, não, né? Ah, não, ele nunca jogou. Jogou ele, Guilherme, pipoteiros. É pipoca, gosta da pipoquinha. Quando você precisar do Jonathan, ele nunca vai aparecer. Então, fechou? Galera, vamos pro vídeo. Agora o Eberson vai vir pra frente das câmeras e explicar pra vocês. Fechado? Bora. Fechou. Bora, galera, pra um desafio aí entre goleiros agora. Agora sim, oficialmente, né? Jonathan, nada contra, viu? Obrigado por você ter participado e abrido as portas aí pra tá vindo mais um convidado. Pipoca. Galera, o primeiro desafio vai ser um de nós rolando. O que tiver no gol vai permanecer. O outro vai rolar a bola pro Guilherme ou pro Jefferson chegar batendo de primeira. É de primeira? Um toque pra dominar e um pra chutar. Um toque pra dominar e um pra chutar. Desculpa, eu erro também, sou ser humano. O segundo vai ser a bola por cima. Daquele mesmo sistema. Um vai ficar na frente, o outro nas costas, vai jogar por cima, o outro bate de primeira. E por último, é eu e o Chico no X1. Certo? Aí vamos ver o que vai dar aí. Bora pro desafio. Bom, galera, então vai começar aí o primeiro desafio. Vai ser três chutes meu e três do Guilherme. Três no Eberson e três no Chico. Beleza? Vambora. Joga, pai. Tá preguiça com o meu goleiro lá. Gente, poxa, tô ouvindo. Enei o cara e errei o gol. Puta que pariu. Três, mano. Vai, três chutes. Pode ir, Soarnaldo. Vai, irmão, Chico. Vai fazer aí mais tempo. Agora já é. Bora, Ebers. É, Ebers. Bora. Vai, guardou dois, hein? E aí? Tô te salvando já, Ebers. Tchau. 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 Galera, lembrando Tem castigo, rolou um rebote ali O Chico deu uma chiada aqui, ninguém avisou Mas tem rebote, não tinha como parar O rebote na hora e explicar Preso de cama o Chico, mas Vou ajudar ele, vou fazer só 3 gols nele Tem castigo e eu vou No meu primeiro desafio Não estou vinhentando não Como que eu vou fazer com ajudar o Chico A canhota de outro Vou ajudar o beijo nessa O que eu falei, não tinha como prejudicar ele mais O primeiro chute do dia é foda Agora Eu já vou meias 3 no Heberson, fechado? Meias 3 no Heberson Vou estar de esquerda nele também Não, vai ter que ser direita, 3 no outro Agora é a canhota no beijo Agora é a canhota no beijo Agora é minha vez contra o Heberson, hein? Eu não tenho dó não, porque é do canal não Aqui é a artilheira aqui, ó Nossa, o que é isso, hein Chico? É a do Pabllo, moleque, ó Olha lá, rapaz E aí, mãe Eu nem Heberson Vou nem entrou, hein? Dá na vida, hein? Para aí, Chico Vou nem entrou, hein? Chama na GoPro Nossa senhora, eu já andei errado, tá? Nossa senhora, eu andei errado, tá? Nossa senhora, eu andei errado, tá? Só rebote mesmo, hein? Nossa, ajudou o cara E o cara andou só rebote mesmo Aí, tá vendo? Galera, vamos para o segundo desafio A somatória Quem tomar mais gol, perde Tá 2x2 Chico, agora Vou estar aqui na linha Bola por cima Eu pego de primeiro Tem que jogar certo, ó Fazer o gol Até difícil, o trem tá feio Ó, e lembrando Aqui não tem fake news Volta, chute, não Aqui você viu aí, ó Eu chutei mal O Heberson dominou um errado O trem vai Não tem volta aqui, não Fechou? O Heberson vai de rebote, hein? Ó, treinta Ué, Chico Tá na regra, pai Vamos lá, hein? Pode ir Tá na regra, mano Nossa, velho Nossa, tá na regra Esquerda Esquerda agora? É Negou Esquerda 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 aí você me mata Olha, a esquerda é longe daquela ali Bora Bora Direito Vamos lá, vai direitinho Direito Opa Esquerda Joga pra cima A esquerda A esquerda você joga assim Você quebra nós Bora, vai Joga pra cima Esquerda Quase que paga dez Hein, Gerson Dá doido O que você tem pra falar das jogadas do Chico? O Chico tá quebrando Chico tá roubando Tá querendo nem perder Que isso, pai Que isso, pai Chico, hein? Bora Tinha Tinha que ter negado É, é, é Errei Errei o chute Vai quase Faz um golaço É, é, Berson Ah, normal Esse batedor hoje Tá furado Vai, primeiro, hein Aí, ó Tô na bola Tirei Essa é a bola, hein Foi Foi, hein Canhada, canhada, canhada Tirei Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Meu Deus do céu Ué É, você vê que o goleiro já não tem habilidade, né Porque dominou pra trás É, Chico, é um dominar e um chutar, hein Deu três toques, ô safado Aí, ó Dominou mal Uh, tô mais mal ainda Oh, Chico De jeito você vai pagar com a Chico Chico, você tem que buscar Chico, você tá com 4x2 Entra, velho Tu mira pra frente, ô, cavalo Entra o peito na bola pra frente Ih, faz não É, bota dois toques, Chico Poxa Poxa É, bota dois toques, ô safado É, bota dois toques, ô safado É, bota dois toques, ô safado Eita, ai, ai Ê, Eberson Você tá perdendo, jogador Tá deixando de sonhar, hein Ah não, Eberson tá ganhando, né Tá ganhando Agora ferrou pro Chico, hein Ó, os caras não estão nem pegando na mão Olha lá, ó Alguns já estão grilados Com outros já É, tá tensa Chega aí, Chico, ô Chega aí, Eberson Ó, galera Chamando os dois aqui Tá 5x2 Pro Chico Tá, pá Pensa, não, ele tá voando 5x2 ele tá perdendo Tomou 5 gols Chico Três chutes Bola rolando agora Você tem que fazer Você começa Que se você não fizer nenhum Não precisa do Eberson chutar Aí o castigo tá garantido Aí você tem que pegar então Dei até a hora Vambora Vamos lá pro vídeo então Ó, galera Antes aí Compartilha esse vídeo aí Ó, dois goleirão Segue nós no Instagram também Segue a gente no Instagram O meu é Guilherme.tavares95 Chico Arroba Chico Guilherme Chico Aí, ó O Eberson.nasque E O do Jefferson aí Jeff Moura 10 Vamos para o vídeo Galera Antes do último desafio aí Passando aqui Para agradecer A Arena Sejismundo Pereira Que cedeu espaço Para a gente estar gravando Nosso parceiro E amigo Juninho Muito obrigado Juninho Sem você Nada desses vídeos Estaria acontecendo Então fica aqui Nosso agradecimento Para você aí Como sempre Agradecer ao grupo Pondere também Pela parceria Davi Tamo junto E falar aí Que agora Nós vai para o último desafio aí X1 Eu e o Chico Demorou galera Vambora Vai lá Vai lá X2 Boa Guilherme Mas Serginho É Serginho É para você Mas sai que tenta X2 Vai ataca de limbo X2 Vai com a bola na frente Se ele fizer as duas Vale dois Se ele fizer as duas Se ele fizer as duas Vale dois Vê show Está combinado Se ele fizer Vale dois Bora Bora Espera aí Espera aí Isso aqui que é a bola do jogo Minha Chico Você fez o gol Nossa Foi mal X2 Ficou 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 X2 Foca Foca Olha lá Rapaz Se defesa Cascó É Não deu não E aí Pai Um mês sem jogar bola Dois meses Aí não lá Ficou Na pandemia Deixei sem jogar bola Ficou 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 Estamos tentando marcar Que o cara Desde que começou o canal Hoje não conseguiu Trazer ele Acho que ele ficou Com saudade de jogar bola Ficou Vou lá gravar aqui Os meninos E lembrando galera Que se ele faz agora Nós ia ter o desempate Se ele pega os três E eu Estava lascado Foi um peito de verdade Ou um peito Não Foi E o que tem Jefferson Quando é assim Agora é um castigo É um castigo Mas antes do castigo Agradecer Chico Muito obrigado Vineiro Você tem a presença Aí mesmo Valeu Valeu Galera Então já escolhemos o castigo Aqui Mais uma vez Hashtag Dança do Geraldo Vamos fazer Essa parada bombar Você vai ficar famoso Hein Padrinho É Vamos sim Xê Te ensinamos aqui No off Pode ir moleque Ó Ó Aprende Guilherme É assim que se faz Rapaz O cara não tem vergonha Não O cara é honra Parada rapaz Essa foi a passada Essa foi a passada Honrou Galera Brigadão então aí Segue a gente lá Curte Compartilha o vídeo aí E é nóis